Salve galera, bem-vindos ao 35º episódio de Quarentena Craft. Espero que vocês já gostaram dessa série. Pessoal de episódio passado ter tido muita coisa sem graça, tipo... Uma sequência infindável de crafts, beleza? Esse episódio aqui eu vou não fazer isso. Na verdade eu vou fazer, mas vou cortar, beleza? E olha só, eu terminei de decorar a minha cozinha. Olha que coisa mais linda que está, cara. Toda de terracota, tá ligado? Que é, eu presumo que é uma espécie de argila queimada, né? Feito de clay queimada. Não sei a tradução. Mas ficou muito bonito, cara. Eu vou ter a terracota de uma cor diferente do resto da cozinha. Sendo que o chão é a mesma cor que os nossos kitchen counters e tudo mais. E tal coisa, coisa e tal. E eu estou fazendo um ótimo uso dessa cozinha, como dá pra ver. Por quê? Porque se a gente olhar no nosso food list, olha só. Eu já comi 196 comidas únicas. Falta apenas mais quatro pra aumentarmos nossa vida pro máximo. Olha só, a gente tá na terceira barrinha de vida, eu acho que é amarela. Falta dois coraçõezinhos pra gente aumentar. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui na minha lista de comidas. Eu escrevo yet. E a gente vê quais a gente não comeu ainda. Porque vai aparecer só as que tem not yet eaten. Na tooltip, né, velho? Ele também vê a tooltip. E eu fui fazendo isso arduosamente, comendo todas as comidas diferentes que eu tenho disponível. E como é que eu faço isso? Porque demora pra você ficar com fome, né? Pra você começar a comer. Inclusive, eu tô morrendo de fome agora. Deixa eu comer uma coisa só pra não fazer barulho aqui, ó. Comer um gooseberry jelly. Uma geleia de uma fruta que eu não sei a tradução. Fruta de ganso? Gooseberry? Não sei. Fruta do ganso? É... Mas o que eu faço? Eu quero ter essa linda arma aqui chamada Famine. Fome. E ela te dá fome constantemente. Você consegue restaurar sua barrinha de fome por um ponto quando você dá um hit em uma entidade que não esteja morta. Basicamente meio que roubando a saciez da entidade, né? Do monstro. Aí você trata desse jeito. É do Fishes on Dead Rise. E finalmente tá tendo alguma utilidade pra esse mod desgraçado. Que, sinceramente, tem muito item que dropa dele que eu não vi muita utilidade, né? Mas a gente fez algumas coisinhas dele agora que tá bem da hora. Tipo esse Scythe Claw. Que vem de algum inimigo. Scythe? Não sei que porra de inimigo é esse. Mas eu caftei isso aqui com um stick e um Scythe Claw. E a gente quer essa arma. Eu coloco ela na minha offhand, né? Apertando F, né? Você pode equipar ela. Aí você pode jogar aqui no negócio de escudo ou apertar F pra trocar. E ela te dá fome constantemente. Aí eu fico com ela aqui enquanto eu tô fazendo outras coisas e vou ficando com fome. E é um ótimo jeito de eu farmar fome pra poder comer todas as comidas. Porque não dá pra comer comida sem fome, né? Vou comer aqui uma balinha de menta. Olha que delicioso. Yes! Tudo comida nova. Um mochi. Mochi. Que é feito com arroz, açúcar e água. E um mortar and pestle. Obviamente eu também fiz todos os nossos utensílios de cozinha, né? Vamos tomar um punch de frutas, né? Olha só. Mais um sabor único. Ganhamos mais dois corações. Olha só, a gente chegou no nível das... No nível amarelo de vida. Vamos ver. Olha só. Tem mais barrinha de vida pra desbloquear ainda. Só que agora a gente precisa de mais 150 comidas. Caralho. Cada nível vai ficando mais difícil quando pra ver. Tomei duas garrafas de Coca-Cola aqui. Agora uma geléia de... Como é que é? Cherry mesmo? É... Cereja. E agora uma geléia de maçã. Muito delicioso, cara. Muito delicioso. Uma geléia de blackberry. Que eu esqueci o nome. Acho que é amora negra. Amora preta. Não sei. Uma coisa muito útil que vocês têm que lembrar é que algumas dessas comidas aqui, apesar de você poder comer, por exemplo, arroz, eu acho, elas servem... Aqui, ó. Tem uma... Tem essa comida... Não, pera. Na verdade, não. Algumas carnes, por exemplo, ó. Cooked calamari, por exemplo. Eles servem de ingrediente pra outras comidas. Olha. Tuna potato. Batata com atum no meio. Apesar de que isso aqui não é atum, né? Isso aqui é calamari, que é uma lula. Mas tudo bem. Vários tipos de carne podem ser usados pra você fazer várias outras comidas. Então tem comidas aqui que não só são comidas, mas são ingredientes pra outras comidas. Assim como a culinária funciona, né? Tem algumas que não dá nem pra você comer. Por exemplo, farinha de arroz. Não dá pra você comer puro. Pelo menos não aqui no Minecraft, né? Mas ele serve de ingrediente pra outras comidas. Então a gente pode pegar essa farinha e colocar aqui, por exemplo. E ela vai servir de ingrediente pra outras comidas, tá ligado? Deixa eu ver o que que ela usa. É usada pra fazer slime bowl de arroz. Que bizonho. O que mais? Ah, dá pra fazer pão de arroz também. Eu comi isso aqui já. Daorinha, né? É um pão meio verde, mas é da hora. O que mais eu queria dizer? Ah, tem outros ingredientes muito úteis também. Que é bubbly water. Que é usado pra fazer muitas coisas. Vários sabores de refrigerante, tá ligado? Açúcar também é muito importante. Não dá pra você comer puro, mas é usado pra fazer várias coisas. Tanto do vanila, né? Como o olho de aranha fermentado. Bolo. Mas muitas comidas também. Todos os doces, basicamente, precisam de açúcar, né? Obviamente. Tem óleo também que você precisa fazer pra fazer outras... É... Coisas, né? Óleo é bem importante. Eu tava deixando isso na geladeira, mas acho que não faz muito sentido agora pra pensar. Vou deixar aqui. É... Então tem isso, véi. É muito, muito bom. Tem alguma coisa que eu não comi? Eu tenho esse toast, mas quando eu clico eu não consigo. Não acontece nada. Não tô entendendo o que tá acontecendo, tá ligado? Eu não tenho ingredientes faltando. Eu fiz todos aqui, olha só. Bakeware, pot, saucepan e skillet. Inclusive eu perdi um puta tempo achando que isso aqui era... Os frying pans do... Tinker, tá ligado? Eu fiz um frying pan mó massa de... De ferro. E o cabo sendo de osso de dragão, cara. E era muito cabuloso, mas não é isso que precisa. É do skillet, na verdade, que é só um stick com dois bricks. Idiota, né? Eu fiz uma dupla de cada um. O que mais que tem de novo que eu não fiz? Ah, tem essa tool aqui, ó. Que é o mixing bowl. É usado pra fazer algumas coisas que precisa de misturar. Então é isso que tá sendo minha aventura culinária aqui. Muito da hora, velho. Aí eu tô comendo todos os tipos de comida dos mais variados, entendeu? Então acho que eu já acabei de criar tudo o que dava, né? Só esse toast que não dá por algum motivo, essa torrada. Sendo que tem uma outra torrada que dá, ó. Essa aqui dá. Slice of toast. Essa aqui é feita com um slice of bread. A gente tá sem slice of bread. A gente tem que fazer primeiro o slice of bread. Que é feito cortando pão, né? Puta, pô. É até difícil escrever aqui. Aí. Ó, slice of bread. Um pão dá oito. Aí eu fiz quarenta. Então deixa eu colocar aqui. Pão na geladeira. Não faz muito sentido, na minha opinião. Eu vou deixar aqui os pães, então. Aí agora dá pra fazer uma torrada. Ela é feita de graça. Queimando... Ah, ela tá queimando aqui. Que estranho. Eu achava o que eu tava fazendo aqui na toaster. Que bizonho. Aí ele tá bugando a minha torradeira, né? Não sei o que tá acontecendo, bro. Pra ser bem sincero. Sei que não tá dando pra gravitar esse tipo de torrada aqui, ó. Meio meme, né? Meio meme. Deixa eu tentar clicar. Ó, olha só. Dá pra pôr na torradeira. Aí você clica. Olha, ele vai fazendo. Vai ver. Isso aqui não dá pra fazer automaticamente, né? Vai ver. Tem que pôr na torradeira manualmente. Não sabia dessa, não, hein? Da hora. E aqui tá feita o nosso slice of toast. Daorinha, né? Só que eu já comi isso aqui. Vou deixar a torrada na geladeira. Acho que não faz sentido também. Vou deixar aqui só. Ah, isso tá fazendo aqui nossa torrada. Acho que eu posso acelerar, inclusive. Então, qual que é a pedida desse episódio? Além de mostrar pra vocês essas comidas. Ah, fez um tipo diferente de torrada. Não é aquela ainda. Lol. Quando tiver que falar de novo, eu como. Então, qual que é a pedida pra esse episódio? Eu vou terminar de completar as nossas quests aqui. O máximo que der, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou craftar tudo em vídeo, porque é muito chato isso. Acho que eu fui idiota de mostrar tudo no ano passado. Então, eu vou craftar tudo aqui offline. E mostro pra vocês só quando tiver as quests completas. Beleza? A gente tá quase. Estamos com 62%. Na verdade, isso é meio longe de 100%. É, mas tudo bem. Já volto, então. Quando eu tiver craftado a maioria possível. Então, galera. Completei aqui o máximo que dava das coisas simples, pelo menos. E só quem só nós estamos com 78% de progresso. O que eu craftei? Basicamente, eu fiz essa poção aqui. Do Plain God. Que transforma qualquer animal em dois indivíduos. Bem interessante. Dá pra comprar também. Mas é. É só fazer um Awkward Potion, né? Que é com o Nether Wash. Depois usar uma Riffey. Finalmente eu uso pra esse item desgraçado. E a gente fez isso. Que multiplica os animais. Isso pode ser útil pra uma farm, talvez. De algum mob. Interessante. Apesar de que existe o Mob Duplicator, né? Isso já duplica os mobs. Que é muito mais fácil de fazer também. Como sempre, máquinas são melhores que qualquer outra coisa. Qualquer outro método, sinceramente. Temos Ondaia em Rache. Já conseguiu isso várias vezes de drop de monstro. Lembram? Eu só não tinha pegado no inventário até agora. Quer dizer, eu não tinha feito essa quest aqui. Então, eu não tinha como ter completado ela antes. Temos aquela poção que dropou alguns episódios passados. Eu não precisei fazer. Mas se eu precisasse, era fácil, sinceramente. Que é o Potion of Mood and Lava. Eu acho que, na verdade, eu ganhei de uma quest, na verdade. E tá falando pra gente usar isso numa vaca que a gente tem jogado Fighter Resistance nela. Presumo que vira uma vaca que dê lava. Isso pode ser útil pra uma farm também. Talvez dá pra gente pegar a vaca lava muito rápido com isso. Talvez eu faça. Temos Scythe Claw, que a gente tinha dropado de inimigos também, né? Vocês lembram? Já usei isso pra outra coisa também. Aí, dá pra fazer com essa Scythe Claw. Usar o Undyne Heart. Essa arma interessante aqui. Que é uma foice do Scythe Claw do Sinistro, né? Do Asriel. Dá 12 de ataque. Interessante. Todos os ataques dão sweep. E o dano ultrapassa qualquer armadura. Interessante. Talvez a gente use isso. É um chefão que tem armadura tensa. Tem o Molten X, que é feito com Molten Meat. Gunpowder, Blaze e Rod. Que dá charcoal quando você quebra madeira. Isso seria legal no World Game, mas agora é bem inútil. Temos War, que é uma arma feita com Molten Meat. Burnt Oval Positor. Eu tive que... Eu tinha isso? Pior que eu nem lembrava, velho. Pior que eu tenho, ó. Burnt Oval Positor. Tenho muito, inclusive. Deve ser de algum drop de mob do Nether, sinceramente. Tô ganhando aqui as recompensas, né? Falando isso. Aí, tem esse War, inclusive. Ele é uma arma, né? Que a gente atira com Fire Charge. Que é aquele bagulho feito com... Isso aqui, ó. Do Vanilla. Feito com Blaze Powder. Shark Oil. Então, acho que no Vanilla você joga... Causa Fogo. No caso, isso aqui é uma versão com mais poder rebelico, né? Tu joga com uma arma, né? Acho que vai mais longe. Talvez tenha mais dano. Não sei. Mas vai queimar madeira. Então, não é nada bom brincar com isso aqui dentro de casa. O outro quer fazer um Jack O'Lantern e dois Ray Bale. E o jogo fala, né? A quest fala pra gente colocar isso em cima do outro. Pra fazer um petzinho bem medonho. Vamos tentar? Coloquei. Hum. Acho que é só um, na verdade. Não é dois Ray Bale? Coloca um Jack O'Lantern no topo de dois Ray Bale. E right click com um Undying Heart. Ah, tá. Eu tenho que dar vida pra ele, digamos, usando um coração... Que nunca morre, né? Um coração sempre vivo. Uh! Uh! Da hora. Fizemos um Scarecrow. E ele é nosso amigo, eu presumo. Ha, ha. Da horinha, pô. Ops, desculpa por esse barulho. Tem como a gente pôr um nametag nele? Eu não queria que ele despawnasse. Vai que ele é... Vai que ele é supimpinha aí da hora. Uh, dá pra comprar do Arkish nametag pro Esmeralda. Ok. Tava com medo de usar essa única aqui porque a gente quer... Eu quero hipogrifo, né? Mas tudo bem. É que eu dou nome pra isso. Não tem como por algum motivo. Então, peidou na água e saiu bolinha, eu acho. Brê. Beleza. Eu craftei umas Golden Lastra aqui também. Porque a gente vai precisar pegar um certo mob já já. O que mais, então? Pegar as coisas disso aqui, né? Olha, ele dá um Morby pra gente pegar mobs também. Isso é útil. Aí eu fiz esse Builder's Wind também. Construir nunca foi tão fácil como agora. Eu não sei o que isso faz. Vamos testar já já. Ganhei um Boerang mágico. Isso aqui é daorinha, olha só. Inclusive, isso aqui precisa de uma craft muito desgraçada. Que é Medical Wood. Você tem que craftar num sistema normal. Não pode ser num sistema. E você usa uma Bookshelf de qualquer tipo. Uma Bookshelf, né? Uma biblioteca de qualquer tipo. Um bloco de biblioteca. E um Goldingles. Também tinha usado um Enchantor também. Olha que interessante. Legal. Pra automatizar isso. Ó. Aí gasta lá pra suas ondas em vez de experiência. Não sabia disso. Se pauta teria feito isso, sinceramente. Aí pra craftar cada Medical Wood. Você precisa de quatro níveis de experiência. Foi bem chato. Tive que craftar três aqui pra fazer isso. Tive que craftar três também pra fazer o Builder's Wind. Dois, na verdade. Fazer o Builder's Wind. Mas a craft mais desgraçada foi essa aqui, ó. De fazer trinta e dois Medical Wood. Ele sabe qual que é a parte mais cringe, mais merda. É que depois que eu craftei esses trinta e dois, ele não reconheceu a Quest. Eu cliquei com o botão esquerdo. Aí eu cliquei em Submit. Aí sumiu do meu inventário, mas não reconheceu a Quest ainda assim. Sinceramente idiota, né? Eu tive que usar o comando, né? Que a gente sabe muito bem. Que é o ftb. Quests. Edition Mode. Que dá pra você dar o botão direito nas Quests e obrigar elas a serem completadas. Aí só assim que eu conseguir. Porque eu não consigo pegar isso aqui. Será que tem que ter espaço de inventário? Eu tenho espaço de inventário. Ok. Tá, o que mais eu fiz? Eu fiz XP. Eu fiz umas coisas aqui do Open Blocks muito interessantes. Que são XP Drain. Que eu acho que se você parar em cima ele puxa o seu XP automático. Pra dentro de um tanque. Que também é do Open Blocks. Que guarda XP. E tem um XP Shower. Que eu presumo que você pode colocar no tanque e apertar. E ele começa a jogar XP. Em forma de Orbis, talvez. No chão. Ou joga pra você. Olha só. Isso aqui dava um Dark Ineflable Glass. Interessante. Da hora. Essa Quest da hora. Tem a do Mob Master. Que eu já tinha craftado. Mas nunca tinha pegado no meu inventário. Pra contar a Quest. Então fui lá no nosso Mob Spawner pra pegar. E olha só. Ele dava um Drop of Evil. Isso é bem útil. Fiz esse item aqui. Hidden Light. Que é muito da hora, cara. Não tinha esquecido a existência dele. Olha só. Temos aqui. Vários Hidden Lights. E o que ele faz? Ele é literalmente o que o nome diz. Ele é uma luz invisível. Ó. Você clica no outro direito e... Simplesmente faz luz. E você nem vê onde é que ela tá. Você nem consegue clicar no bloco e nem quebrar, na verdade. Você só consegue ver ele quando você segura o Shift. Ó. Viu? Agora tem um bloco aqui. E agora dá pra quebrar. Mas se você não segurar o Shift, não dá pra fazer nada com ele. Não é interagível. Olha que doido. Interessante. É do modo Stupid Things. Tá aí uma coisa que não é estúpida. Talvez eu use isso pra iluminar. Coisas... Quando eu não quiser usar essa Glowstone aqui, né? Pode ser útil. Pode ser útil. Porque essa Glowstone às vezes cansa, né? Visualmente. Não sei. Aqui a gente tá ganhando. Luminous Gel. É uma comida nova. Interessante, hein? Você come e ganha Night Vision. Que doido. Vou guardar aqui na minha cozinha. Ganhamos um Pet Banded. Olha só. Dá 2 de HP pro meu pet. Que interessante. Temos mais comidas novas também, ó. Deixa eu guardar as comidas prontas aqui. Temos um chapéu pra um rato, LOL. Bola de pelos. Interessante. Ah, tem um Boomerang Mágico também que eu não mostrei. Ele é daorinha, velho. Olha só. Ops. Você joga ele longe e ele volta pra você. Ele sempre volta pra você. Não interessa. Onde você tá? Ele atravessa blocos. Ou não? Ok. Acabamos de descobrir que ele não atravessa... Ah, ele voltou. Huh. Estranho, hein? Ele volta depois de um tempo. A ver se só demorou. Não posso dar dano no meu Skarkull. Mas você viu que ele segue a gente? Bonitinho. Ó, às vezes demora pra voltar o Boomerang. Vamos ver. Isso é só questão de tempo. Ele fica... Ah, voltou. Hum, legal. É, da hora. Vamos ver quanto dano dá depois, né? Deixa eu usar o Femini aqui pra poder comer comida depois. Também... O que mais? Eu tive que craftar... Isso aqui, ó. Base Defense. Três coisas do mod de turrets que eu não tinha usado até agora. Pegar as recompensas, né? Temos um zumbi aqui. Vamos jogar Boomerang nele? Acho que é uma boa. Porque ele tá tomando fogo já, né? What? Hum, deu dois de dano. Parece meio patético, hein? Mas tudo bem. Temos o Splash Bottle of Holy Water. Acho que é uma arma contra vampiros. Que da hora. Mas então, as coisas dos turrets. Foi craftar essas três coisas aqui, ó. Potato Cannon Turret. Basic Turret. Basic Turret. Basic Crank. E Turret Base. Tudo do Tier Room. Tem vários tiers nesse mod. Tem vários tipos de turrets. Cada vez mais fotos você pode fazer. Vamos testar esse nível 1, né? Olha só. É do Open Modular Turrets. A gente coloca um Crank aqui, ó. Que eu acho que vai ser um turret manual. Que você gira pra conseguir energia, eu acho. E por fim, falta a turret em si. E a craft é um pouquinho complexa, né? Porque a gente tem várias coisas. Chamber e tal. Mas são bem simples. Só madeira, pedra e redstone pra essa Tier Room. Claro que tem turrets de outras tiers muito mais avançadas, né? Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é Tier 1, né? Tem o Tier 2. Incendiário. Granete Launcher. Tem várias coisas aqui. Então vamos colocar a turra aqui em cima. Que eu acho que fica em cima da base, né? Olha só. Funcionou. O que que acontece? A gente clica o botão direito pra ver o interface. Olha que da hora esse interface. Caralho. Ah, então ele guarda energia em RF. E a gente pode usar um Crank pra colocar essa energia. Eu presumo que a gente pode usar um Fill também, né? Tem isso. Mas, interessante. Isso aqui é um jeito de defender a base, interessantemente, quando você tá no Early Game, né? E como ele está escrito Potato Cannon Turret, eu presumo que a gente usa batata pra atirar nele. Vamos tentar fazer isso. Vou jogar batatas aqui. Olha só. Realmente, essa é a range. Quer dizer, a munição. E meu Minecraft crashou por algum motivo. Brr. Da hora, hein? Ok, galera. Ainda bem que foi o Crash que te joga pra fora do seu mundo só. E não fecha seu modpack. Senão eu ia, sinceramente, parar de jogar. Porque demora tanto pra abrir esse modpack. Que eu ia ter porquice demais. Bom, então não aumentem a range acima do limite. Foi o que eu aprendi. Se você tiver no limite aqui, ó. Quando fica... É... Vermelho. Se eu aumentar acima dele, seu jogo crasha. Brr. Então, tudo bem. Vamos ver se essas torres funcionam com o que tem mobs aqui, né? Eu, inclusive, craftei também, ó. Esse item aqui, ó. Lembra que eu queria craftar ali no episódio e eu não tinha... Gash Tear pra fazer? Então, agora eu tenho, né? E eu fiz aqui o Eclipse Clock. Como é que funciona isso aqui? Você não precisa de camas mais. Caralho, Scarecrow. Calma aí, filho. Tá me assustando agora também. Ah, você pode clicar aqui, ó. Você acompanha na parede, né? Aí, quando você clica, ele muda o tempo do dia. Ou deveria, né? Pelo menos. Ele deveria mudar o tempo do dia pra quando... Pra o que eu seto aqui, né? Parece que não tá funcionando, no entanto. Brr. Ah, peraí. Eu acho que, na verdade, é diferente o jeito que eu uso isso aqui. Deixa eu ver se isso aqui explica. Eu acho que isso aqui você tem que colocar ele na hora que tá agora. Que tá 4 e 22. Pera. Bosta. 4 e 22. Pera, mas isso não faz o menor sentido, cara. Mas deixa eu tentar só. 4 e 12. Tá bom. Um pouquinho. Eu acho que agora eu uso o Time in a Bottle nele. Ah, aí viu? Aí ele vai avançar o tempo. Ah! Entendi. Eu escolho a hora nele. Aí eu uso o Time in a Bottle. E ele avança esse tempo e deve subtrair o meu Time in a Bottle. Que da hora, mano. Então, se eu quiser que fique de noite pra... Você fala, na móvel, olha só. Tipo, na hora que tá a noite oficialmente. Aqui. Meia-noite. Eu clico com o Time in a Bottle. Aí ele consome a hora. Os tempos necessários, né? E vai ficar meia-noite. E não é que ficou mesmo. Parece que o relógio do minimapa aqui buga, né? Então, tá falando que são... Que são 15 e 10 da noite. Isso não faz o menor sentido. Eu queria só ver se tem algum mob spawnando. Pra gente ver nossa torrente atirar. Isso é da horinha, velho. E nosso Carecord atacar também seria da hora. Mas continuando, né? Vou pegar aqui os rewards. Doido. Tem esses aqui de pegar ingots. Olha só. Eu não tinha completado por quê? Porque tinha que fazer essa Iron Pax idiota antes. Que é basicamente uma tool que mistura um... Um Pickaxe com uma Shovel com um X, né? E aí depois disso vem essas... Quests de pegar vários metais diferentes. O primeiro é Copper, Iron, Silver e Aluminum. Depois vem um de Steel, Bronze e Lead. São... Mais avançadinhos. Aí tem esse aqui que... Esse aqui a gente não conseguiu ainda. Porque, ó... Tem 32 ósimas, só que também tem Thorium e Urânium. Urânium eu tenho um pouquinho, cara. Olha só. Tá, pra mim inventaram. Eu tenho 4 Urânium. Mas não é o suficiente, né? Tem isso. Hum... E a gente precisa de Thorium, velho. Thorium é meio foda. Por quê? Eu coloquei aqui até, ó... Thorium Ingot. A gente precisa de fazer a Dust. E a Dust... O único jeito de fazer ela, além de só teturar o Ingot, né? Obviamente. É com Industrial Grinder. Tomei dano de quê? De fome, lol. Tem que comer as comidas novas aqui. O único jeito é usando aquela... Industrial Grinder. Esse aqui, ó. Do Tech Reborn. Então a gente vai ter que avançar um pouquinho. No mod Tech Reborn. Pra gente poder conseguir usar essa merda, né, velho? Tem isso. Então esse aqui vai ser um pouco mais complexo do que eu imaginava. Peguei todas as quests? Peguei, eu acho. Ó, essa aqui... Essa aqui... O que que aconteceu? Meu Deus. Isso aqui não tava feita, porra? Bom, galera. Vou usar aqui de novo o cheat, ó. FTB Quests. Editing Mode. Tem que pegar essa quest. Porque eu já fiz essa porra de madeira. E não foi. Ó. Hum... Pera, vai ver. Será que essa quest é repetível? Ah, ela é. Ué. Ó, porque aqui tá falso. Não can be repeated. Aqui tá true. Estranho. Será que eu cliquei nisso aqui sem querer? Tá, agora eu deixei ela não repetível. Eita, trava, trava. Aí. Agora tá não repetível. Ok. Vou dar Complete Instantly. Ok. Agora, acho que eu posso pegar o Reward, né? Vamos desligar o Editing Mode. Ups. Ops. Nossa, Y. Lava esse menu das Skills. Hum. Esse aqui é o outro mod de Skills, pra quem lembra. Eu tava usando um que era B. Esse aqui, ó. Com a letra B. Que eu peguei o Green Thumb, nível máximo, né? Pra eu crescer as pontas que são perto de mim. Aí tem um mod com Y também. A gente tem que upar. Ele falando isso. Bem daorinha. Várias coisas úteis. Mas voltando onde eu tava, né? Cadê? Ah, agora sim. Tá completado. Eu não sei se era pra ser repetível ou não, cara. E se for, será que ele não conta pra porcentagem? Não sei. Tá, então agora sobrou as quests mais complicadas. Ele tem que fazer uma Pocket Dimension usando Spectry Key. E a gente precisa de... Stable Ender Pro devem te fazer. Mas o problema mesmo é o Spectre Ingot. Que a gente precisa de Ectoplasma. A gente não tem esse Ectoplasma do Random Things. A gente tem só o Ectoplasma de um outro mod. Que é o Bewitchment. Meu Deus do céu, né? Complexo. E pra conseguir isso aqui, a gente tem que matar aqueles espírituzinhos. E eles tem a chance de dropar de um a dois Ectoplasma. Eu juro que eu já matei. Só usando o Máshica, inclusive. Por exemplo, poções. Mas pode ser, eu acho que... Pera, acho que é esse aqui mesmo? Do Random Things. Será que ele não conta o uso de varinha como Máshica? Porque foi assim que eu matei. Talvez seja isso. O que é meio Bramomit. Mas tudo bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. com a Boomerang. Não, não tenho nenhum. Então, eu não tinha pegado isso sem perceber antes. Beleza. O que mais falta de quest complicada? Tem essa aqui, ó. Cow in a Jars. Que é meio complexo. Você tem que pegar uma Milk Jars, que eu já fiz, né? Simples Craft. E você tem que colocar ela embaixo de uma vaca. E colocar em um bloco acima da vaca um Anvil. Ou seja, jogar um Anvil em cima de uma vaca pra ela entrar dentro do jarro. Muito estranho. E parece que isso providencia leite pras receitas. Olha só. É do Queen Flawbrock Heads. É do mod de cozinha. Aí depois disso é um monte de receitas que ele quer que a gente faz, ó. Não parece tão difícil. Só esse aqui que meio difícil. O Queen Tuple Nether Star Sandwich. Que inclusive dá pra comprar, então. Se foda. Lol. Ah, não dá pra craftar. Só dá pra comprar ou dropar. Inclusive eu acho que eu já dropei ele alguma vez, cara. Não, esse pai eu comi, mano. Meio cringe isso, hein? Mas tudo bem. A gente consegue de novo. Aí que mais? Faltam esses Inglots que eu já mostrei, né? O resto tudo tá feito. Ah, falta essa Dragon Steel Sword. Que a gente precisa de dar Tame em um dragão. Pra gente poder jogar fogo na formada do dragão. E fazer. Então a gente vai ter que dar Tame em um dragão. A gente vai ter que matar outro. Sea Serpent também. Aquelas minhocas gigantes do mar, né? Tem esse Totem of Shielding que eu achei a coisa mais vergonha alheia do mundo. Ele só dropa de Desert Temple. De loot de Desert Temple ou Jungle Temple ou Woodland Mansion. Meu Deus do céu. Ele vai ter que caçar isso, não acredito. Mas tudo bem. Um pouquinho de aventura, né? Pra quem gosta aí. E aí depois tem mais esses aqui. Que são uns bagulho do Extra Utilities. Uns Inglots avançados do Extra Utilities. Pois é. Pois é. E aí tem algumas coisas do Tinkus que eu acho que vai ser o que eu vou fazer agora. A gente precisa fazer um bucket de Molten Manolim. E a gente precisa fazer 16 Night Slime Inglot. E 16 Pig Iron Inglot. Que bizonho. Manolim. Vamos fazer Manolim. Eu não avancei muito no... No Tinkers, né? Porque a gente pegou coisa muito melhor. Tipo o Atomic Desassembler, né? E o nosso Drill. Então eu acabei não usando muita coisa do Tinkers. Mas foi muito bom por The Game. E agora meio que tá faltando no Mid Game, né? E End Game. Que a gente tá meio que chegando no End Game no sentido de força, né? Mas... Então ele vai ter que fazer essas coisas aqui, beleza? O Manolim. O que é mais fácil de fazer primeiro? Pig Iron. A gente faz com... Ó. Iron. Sangue. E Clay. Hum. Interessante. E é 144 pra 40 pra 72. Pra fazer 144. A gente precisa fazer quantos ingotes mesmo? 16 ingotes. Ok. Eu acho que um bucket dá... Quantos ingotes? Não lembro. Brr. Ó. Ficou... Eu fiz aquelas panelas, né? Então. Foi inútil. Mas tudo bem. Vamos colocar o ingote cast aqui. A gente quer fazer ingotes, né? E aí. Então vamos fazer. A gente vai precisar de Iron, né? Iron. Oh, yes. Inclusive tem 980 irons que o nosso Digital Miner pegou. Caralho. Tá. Então. A gente precisa de 144 milibuckets. Vamos ver quanto que um ingote dá de milibucket. Demora um pouquinho demais, né? E vai precisar de sangue também, né? Então. Acho que eu posso pular aqui dentro e dar um pouco do meu sangue. Pra quem não sabe, é assim que funciona. Só que você tem que ter um ferro primeiro, né? Tem que ter um... Um metal líquido ali pra você... Tomar dano, né? Apesar de que não faz muito sentido isso também, porque... Vou colocar mais aqui, porque vai demorar demais. Se for. Depois transforma o ingote de volta, tá ligando? Ah, 13? Vou dizer 6 por enquanto. Faz... Não faz muito sentido, né? Porque é pra tá quente aqui dentro. Então era pra eu estar tomando dano, né? Mas tudo bem. Vamos esperar queimar isso aqui. Ah, eu vou precisar também de clay, né? Queimada. Clay. E falando nisso, a gente pode jogar mais do que o necessário. Que ele vai misturar do mesmo jeito. Agora sim, a gente tem molten. Ah, então um ingote dá um ingote. Ó, interessante, hein? Eu achei que ele daria informação em milibucks, mas não dá. Beleza. Vamos jogar... Eita, porra, eu que ele joga... 64 clay não, mas tudo bem. Ó. Cabe mais. Cabe mais líquido do que a quantidade de ingotadores que eu fiz ao mesmo tempo, né? Eu acho. Tá, agora que tem ferro líquido aqui, eu me jogo aqui dentro e... Começo a jogar sangue. A gente precisa de 40, eu acho, milibuckets de sangue. Só? Então, acho que tá de boa. E deveria ser sangue de porco, né? Seria engraçado se fosse. É, 40 milibuckets. Pra 62, pra 144. Acho que aqui mostra quanto que um ingote dá, não é? Ah, um ingote dá 144. Ok, então. No magma crusable, né? No smelter. Um ingote dá... Um ingote, ele não mostra milibuckets, bro. Tudo bem. Então, estamos juntando aqui, molten iron com clay. Ah, ó. Já fez, ó. Temos dois ingotes de molten pig iron. A gente precisa demais, no entanto, né? Porque... A gente tem que colocar... Tem que fazer 16 ingotes. Então, é 40 vezes 16 milibuckets de sangue. Então, vou ter que tomar um danozinho meio pauleiro aqui. Mas tudo bem, não tem problemas. Não tem problema. A gente vai fazendo, só. Ó, seis ingotes. E ele vai fazendo com o tempinho. Ó, sete ingotes. E, além disso, a gente tem mais de uma barrinha de vida, né? Tem isso. Tá gastando a nossa saturação, né? Que ela gasta antes da vida. Aí, agora começa a gastar a nossa vida. Quer ver? Um não, né? Parece que não gasta a nossa vida. Então, tudo bem. Temos nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E mais um. 16, pronto. 16 ingotes. Eu acho que deu certo, ó. Sete blocos e um ingote. Como tem um bloco worth, eu vou fazer um bloco que é mais rápido, né? E depois a gente faz os ingotos. Beleza, beleza. Aí depois a gente vai fazer night slime. Como é que faz esse? Esse eu não sei, não. Nunca fiz essa porra. Pig iron eu já fiz, mas night slime eu nunca fiz, velho. Precisamos de mountain iron, liquid purple slime e seared stone. Liquid purple slime é feito de slime ball roxa, né? Eu acho que a gente tem, velho. Nossa, olha o bloco, mano. Ele tem a cara de um porco que coisa idiota. Legal. A gente tem slime roxa, não tem? Slime. A gente não tem slime roxa. Mas a gente tem saplings. A gente tem saplings. A gente pode colocar isso na dirt, se não me engano, né? Slime, slime, slime. Será que a dirt tem que ser purple? Eu acho que não. Qualquer coisa a gente pode ampliar na nossa ilha e ver se tem, né? Eu acho que é só verde. Eu acho que é só dirt verde. Eu acho que, 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 acho que não. É, parece que a dirt aqui é só verde, ó. Green slime dirt. Vamos colocar essas saplings aqui, eu acho, né? Pay. A gente pode fazer elas crescerem usando time na bottle. Tem isso. Vamos ver se aqui, esse aqui é slime leaves purple. Isso aqui dropa alguma coisa, não dropa? Dropa as saplings. Ok. Dropa as saplings. Faz sentido, boy. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Parece que ele não cresce, no entanto. Será que o chão tem que ser roxo também, boy? Será? Vamos ver se a gente tem bone meal. A gente tem vários blocos de bone, né? Então a gente tem bone meal mais que de sobra. Vamos tentar utilizá-lo, então. Ah, ok. Bone meal funciona. Não funciona avançar. Quer dizer, vai ver o tempo funciona, mas não avançou bastante ainda, né? Tá, isso aqui tá usando congelo slime block verde, no entanto, né? O que é? Oxa, tem isso. Purple slime sapling. Purple slime sapling. Se eu pegar isso aqui com uma shears? Com uma tesoura, né? A gente tem tesoura aqui? Shears. Não temos. Ok, slime. Opa. Opa. Tá foda, hein, boy? Vamos fazer uma shears, então. Desculpa pelo barulho. Onde é diamante? Porque eu sou... Eu sou boy, né, velho? Eu sou boy. Eu sou boyzinho. Tenho coisa sobrana. Vamos pegar, então, com shears. Tem. Aí, será que essas leaves dá pra gente... Dar um esmeltezeira? Não dá, velho. Meio cringe, hein, boy? Uh, não gostei, não. Não gostei, não. Pra ser sincero, não espero que você... Eu queria o bloco roxo, mano. E agora? Eu quero o bloco roxo. Será que se a gente dá esmelte nesse bloco aí... Ele fica rojo? Vamos dar uma olhada nos usos aqui, ó. Usos. Se a gente der esmelte... Ele fica rojo? Uai, cara. Entendi, foi nada. Como é que a gente consegue essa porra? Pior que parece que não tem. Putz, na Twilight Force que nasce isso? Ué. Aí tu me fode, hein? Slime. Purple. What if it was purple? Cadê o purpurururururu aqui, ó? Slime uruboloru. É, a gente precisa aí de um congelo slime block. Ah. Fuck, cara, hein? Puta merda, esse aqui nasce no Between Lens? Eu... Eu... Eu tenho esse mod instalado? Eu acho que eu nem tenho. Ué. Nem tem esse mod, bro. Between Lens. Mas... Se tá registrado aqui é porque tem, eu acho, né? Ué. Ai, ai, ai. Quando eu quero slime leaves, tem um... Tem 0,1% de chance... De dropar isso aqui, parece. Ah, aqui, ó. Tem 0,60% de chance. Se eu encantar com o Fortune 3, no entanto, a minha Shear... A gente aumenta as chances pra 1%, né? Tem isso. Ó, dropou. Caralho. Se pá, a gente nem precisa, não, dessa porra. A gente pode farmar aqui, ué. Ó, né? Tá meio bosta, velho. Acho que eu vou encantar com o Fortune, sim. Sabe quem é só, galera? Eu fiz, na verdade, uma Dark Shears usando Dark Inglots. Por quê? Por causa que ele quebra várias leaves, várias folhas que estão conectadas umas com as outras. Então, eu não vou gastar minha fome usando o Lord Excavation. É bem da hora. Mas o motivo principal pelo qual eu fiz isso é que se eu vim aqui na minha... Com ela equipada aí na minha Anvil, né? Minha Dark Shears Anvil. Eu posso colocar energia nela, né? Bem daorinha. Tô feliz em Powered até o 3 aqui, né? Vocês lembram como é que cata essas porra. Usando os cristais lá. A maioria já ensinei como é que cata, né? Então, tem isto. Tem isto. Então, agora nós temos energia no nosso Dark Shears. E eu caro-fei também o Fortune 3, né? Como dá pra ver aqui, ó. Usando 3 esmeraldas e 19 lápis lazuli, se não me engano. 9, na verdade. A gente vai poder encantar essa merda. E quanto custa? Tá zoando que não dá pra encantar isso, né? Caralho, mas que brum moment enorme, hein? Cadê a Shears? Eu tinha um Diamond Shears aqui dentro, cara. Acabei de olhar aqui, ó. Obrigado. A gente vai ter encantado é um X, então, eu acho. Que cringe. O quê? O quê? O que? Isso aqui só dá pra encolocar... Não dá pra encol... Bom, galera. Vamos ver o nosso Skarko atacando essas slimes aqui, que tal. Ó. Ficou putão, ficou putão. Vai tacar, vai tacar. Ficou putão, ficou putão. Não, ó. Filho da puta, devagar do caralho, hein? Tá, gente. Foi pra água também, tem isso. Ó, ataca, boy. Uh, uh, ó. Olha só, cara. É bom, hein? The guy is good. Da hora, mas ó. Fiz uma burrada nível God aqui, velho. Vocês não vão nem... Vocês não vão nem querer saber, velho. Tanto que foi ridículo. Que isso, mano? Caralho, nasceu uma slime nível... Nível 1 aqui que joga alguma coisa. Joga... Ice. Uns projétil de gelo. Da hora. Fora que isso aqui dropa slime azul, né? Não é o que eu quero. Olha só, aquele espírito. A gente precisava de matéria com magia, lembram? Pois é. Uh, deixa eu ver se minha varinha conta com magia. Eu acho que não. Eu juro que eu já fiz isso. Não deu nada, tá ligado? Cadê a porra do espírito? Sumiu. Brr. Beleza, mas... Qual que foi a burrada que eu fiz que eu tava falando, galera? Foi isso aqui, ó. Eu vim em minha mochila e eu não percebi que eu já tinha uma Dark Shears feita. Inclusive, encantada com Menden. Brr. Beleza, então fiz outra Shears inutilmente. Mas, então, o que que conta? Então, eu vou tentar pegar com o meu Flux Sol, que tem Forte no 3 e eficiência 4, né? Vamos ver se funciona. Bem. Vamos ver se funciona. Eu não sei se funciona. Talvez não. Talvez sim. Mas eu vou tentar aqui, né? Vamos farmar Pink Slime Ball, beleza? Bora farmar. Partiu o Farmation, tá ligado? Ô, porra, cadê aqui? Boni meu. A gente bota aqui. Quebra as Shears com fortuna. As leaves, né? Depois isso aqui. E repete o processo. Ops. Salve, galera. Nossa, olha só o que que eu tenho. 24 Slime Balls. E muita, mas muita Sepna. Eu plantei muita árvore aqui. E usando o bagulho da minha Flux Sol, eu acho que eu tive uma chance muito maior, velho. Então, funcionou muito, muito bom, velho. Agora eu vou quebrar essas Slime, congelo do Slime Blocks, né? Eu presumo. Só pra não ficar feia essa ilha, né? Usei bastante Ors Cavetion, então eu tive que comer bastante comida. Mas tá tudo bem. Tá tudo Tranks, né, velho? Vou plantar algumas aqui, só pra deixar a ilha mais bonitinha. Eu tinha pensado em desfazer essa ilha completamente, tá ligado? Mas acho que eu não farei isso, não. Ele é bonitinho. Pode ser uma farm de Slime pra gente depois no futuro também, né? Tem isso. Então bora pular pra cá. Tá ligado, boy? Como é que nós rola? E vamos fazer a nossa King Slime. Nosso King Size do Rio de Janeiro. Mesmo se for 1 e 8 por Slime, a gente já tem 16. Então tá mais que demais. Como que a gente precisa mesmo? O que que a gente precisa no caso, né? Como que a gente precisa? É uma frase que não faz o menor sentido. Molten Iron, Liquid Purple Slime e Seared Stone. Então não precisa de sangue. Ok. Então vamos deixar o sangue mais no topo. Botão esquerdo pra reordenar isso aqui, aliás. Uma coisa muito útil. E a gente precisa de Seared Stone. A gente tem bastante até. Eu acho que 16 Bricks estão mais do que suficientes. Não sei, na verdade, né? É o bagulho que mais é necessário, né? 144. Eu acho que o ingot dá 144. Se não me engano. Então acho que tá de boa aça. Então, Liquid Purple Slime com Molten Iron com Clay. A gente precisa de mais Molten Iron, provavelmente, no entanto, né? Porque só tem um ingot aqui dentro. Então um pouco mais 16, eu acho. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Olhem só. Olhem só. Temos um ingot de Molten Night Slime. Oh, yes. A gente precisa de 16, se não me engano, nessa quest. Vamos aqui na introdução. Ó. Avançamos na do Pig Iron, aliás. Já fiz os 16 ingots. Agora falta 16. É, são 16 também. Então vai precisar de 16 ingots de Molten Night Slime. Então vai precisar de mais ferro. Eu acho que é o nosso gargalo. Acabou de fazer mais ferro. E fez mais. Ó, ó, ó. Olha só. Temos mais. Sim, senhor. 3 ingots e 4 nuggets. Oh, o que que tá faltando? Ferro ainda, né? Na verdade, não. Eu acho que é Seared Stone. Nosso gargalo. Ok. Vamos pôr 14. Ups. Vamos pôr 14. 15, 15, 16. 17, 18, 19, 20. 20. Não dá pra escolar pra pôr mais, bruh. 21, 22, 23, 24. Acho que tá bom demais agora, ó. Infelizmente, não dá pra gente acelerar isso com o nosso Time in the Bottle. Oh, não. Parece que dá, na verdade. Esquece o que eu falei. Tá, temos 9, mas... É, temos 9 Night Slime. Falta algo ainda. Agora o que falta é Seared Stone ainda. Uau. Precisamos de mais Seared Stone do que eu imaginava, então. Seared Stone. Temos Seared Bricks, que eu acho que equivale a 4 Stones. Então, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, realmente funciona o Time in the Bottle. Que delícia, não é mesmo? Tá, agora sim. Nós temos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos exatamente o que eu queria. Então, vamos clicar aqui pra colocar o Molten Night Slime embaixo. E agora a gente dropa um blocão. Da hora, boy. Inclusive, esses materiais, eles são muito fortes no Tinkers. É um ótimo material pra tu tentar fazer umas coisas bem daorinhas. Podemos fazer uns em você aqui enquanto isso também, né? Então, pois é, Night Slime é um bom item, velho. Se não me engano, ele tem uma durabilidade da hora. Um dano da hora. É muito bueno, é muito bueno. Mas aqui no caso, eu já não preciso mais muito do Tinkers, né? Porque eu já tenho um Fire Dragon 2X que dá 31 de dano. Que dropou de uma Quest. Foi uma puta sorte do nada. Inclusive, eu não tô com espaço pra isso aqui, beleza. 13, 14. Nice. Vai dar algumas coisas no nosso sistema, né? Que eu tô cheio de bosta aqui. Ok. Ok. Temos... Olha, uma Glow Ball. Que porra que é essa? Eu não sei. E agora o último Engote, se eu não me engano, né? 15, sim. É o último Engote. Então, o que falta agora pra gente é Manaline. Lembra de Manaline? Pois é, o que falta. Manaline é uma coisa muito foda. Olha só, a gente não precisa de Dice Melch aqui. A gente pode jogar Cobalto e Ardite aqui. São os dois Ores do Tinkers que aparecem no Nether. Não sei se vocês lembram. E que você precisa de uma picareta melhor que Diamante pra pegar. Que tenha um... Manaline level de Obsidian. Pois é. Lembram? Espero que lembrem. Eu tenho que jogar fora as outras coisas aqui, né? Temos dois blocos de Clay. Uns Ingots. Vou pegar aqui essas coisas. Mas o que me interessa agora é que eu tenho bastante... Esses Ores aí do Nether, eles podem ser processados nas máquinas do Mecanismo, né? Então, eu já fiz bastante Engote deles. Olha só, temos 137 de Ardite. Então, vou pegar 32 aqui. E Cobalto nós temos 195, o que é muito bom. Inclusive, o Manaline eu acho que é o material mais duradouro. Tem mais durabilidade do Tinkers como um todo. Bem da orinha, né? Vamos jogar 16 ali e 16 ali. Que eu acho que vai dar 16 blocos de Manaline. Ou será que... Não. Sim, na verdade, sim. Da hora, véi. Da hora. Se a gente ir no casting, se não me engano, olha só. Dá pra ver que eles... Ah, sim. Eles são de um pra um. A razão. Então, tá certo. Achei que tinha uma razão diferente entre o Lois Melter e o bagulho do Tinkers. Bora acelerar isso aqui. Porque ain't nobody got time for that. E 16 Ingots de Manaline. Não fez a quest, no entanto. Porque ele quer um bucket, na verdade. What? Whatsappmessager.com Eu acho que eu tenho que jogar aqui, então. Jogueiski. Acelereiski. Como é que é? Um bucket. Um ingot é um bucket? Eu acho que não. Vamos por mais quatro, então. Eu acho que acho que acho que acho. Quatro ingots. Eu acho que um bucket talvez seja nove ingots. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu acho. Se eu não me engano. Um bloco é um bucket. Porque dá pra gente dropar ele aqui. Ele vira uma ciriguela alada. Por que ele não tá vendo isso? Será que eu tenho que pôr num tanque isso? Meu Deus do céu. Clique e tu submite. How? Tururururum. Ó, mil e duzentos. Mil e buckets. Cabe aqui dentro. É mais do que um bucket, na verdade. Estranho. Será que eu tenho que pegar algum hack isso aqui? Olha só. Ele dropa terracota quando a gente... Interessante. Então o Moltenclaim vira terracota. Da hora. Ele não tá vendo que eu peguei um bucket disso, cara. Será que eu tenho que ter um bucket disso dentro de um tanque? Será que é só, galera, o que eu tive que fazer aqui? Acho que assim vai funcionar. Olha só. Eu coloquei um Ender Fluid Conduct. E coloquei pra ele puxar o líquido aqui. Nesses slots que ficam atrás das faucets. É assim que a gente acessa os líquidos. Essa é porcaria, né? Então faz sentido eu puxar ele pra um tanque. Lembra que o tanque ele... Ele guarda o líquido que tá nele? Pois é. Então ele tem dois mil milibucks. Então acho que se eu pegar esse inventário vai contar. Que tal o joguinho? Eita porra. Joguei slime e foi pra onde? Meu Deus. Entrou aqui. What the fuck? Não, acho que... Sei lá. Ah, tá no chão. Ele não contou, meu amigão. Mas por quê, meu amigão? Por quê? Será que tem que ser dentro de um bucket? Eu tentei usar um bucket ali e não funcionou. Vamos fazer uma coisa então. Vamos pôr no Fluid Transposer dessa merda. Ah, fuckerino de lá. Bocaerino. Empty. Puta. Tá me zoando, boy. Tu tá me zoando, meu amigão. Vamos pôr o slot azul aqui. Vamos pôr o tanque em cima aqui. Que tal, hein? Tchating. 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 Ele não autotransfere. Caída cringe, não é mesmo? Botar aqui. Botar aqui. Tem maracotangas. E dá stretch sempre. Ah, tá. Tem um problema. Tem que ser... Agora sim. Meu Deus. Tem destabilized matchstone aqui dentro. Oh, fuck. Se quebrar esse post não, será que sai? Eu acho que não. Já sei. Pera aí. Tem um reservoir aqui. Colocar no modo fill. E colocar aqui, ó. Aí ele puxa. Pronto. Agora sim vai. Quer ver? Aqui tem nádegas. Então agora eu posso colocar no modo extract. Always active. Aqui é pra enfiar. E aqui é pra extrair. Always active. Não. Se eu pegar um bucket usando isso aqui, acho que dá. Ó, dá mesmo. Eu tenho um bucket de... Manolin. Um bucket de molten manolin. Eu tenho na minha mão. Oh, fuck. Deve pra pôr isso no mundo. Besonho. Ahm. E por que não tá lendo? Será que eu tenho que clicar em submit aqui? Oh, caralho. Foi. Ah, nice. Então tinha que estar dentro de um container no nosso inventário. E a gente clicar em submit. Nice. Conseguimos então todas as quests do Tinkers, galera. Muito fucking bueno. Conseguimos todas as questrinas. The little Tinkernos. Agora eu acho que pra fechar esse episódio que eu tô com bastante tempo, a gente pode pegar o Cowenajar. Que tal isso? Acho que vai ser uma ótima ideia. Meus amigões. Uma ótima ideia. Galera do céu. Eu acabei de fazer a coisa mais retardada do mundo. Eu queria dar clear no meu chat porque eu tava cheio de spam e bagulho, sabe? De link. Eu esqueci que é FD... Segura F3, no caso. Você aperta aqui e você vê os comandos que tem. F3D, que dá clear no chat, viu? Agora tá limpo. Só que eu confundi. Eu escrevi barra clear. E cara, esse comando apaga todos os itens do seu inventário. Tu tem ideia do desespero que eu fiquei? Na hora que isso aconteceu, eu ia perder todas as minhas tools. Quer dizer, eu perdi, né? Todas as minhas armaduras. Todos os blocos que tem aqui dentro desse Dink Nu. Todas as satchels. E não tem um undo pra esse clear. Não tem. Só tem undo pra excavation. Do mod All Excavation. Aí eu fiquei em desespero. Eu dei Alt F4 na hora pra ver se não tinha salvado o mundo, tá ligando? E eu abri de novo o modpack. Demorou uns 15 minutos, né? Como sempre. E aí, eu fui no meu mundo. E eu tava sem todos os meus itens ainda. Foi aí que eu lembrei que existe um mod muito louco chamado Aroma Backup. E que a cada 5 ou 10 minutos, ele aparece aqui no chat, ó. Starting a World Backup. Só que sem o Foxconn's Started a Backup, né? Porque não foi o que eu comecei. Ele começa sozinho a cada 10 minutos. E depois que ele termina, ele faz um backup. E aí dentro da pasta do seu Minecraft, do modpack, dentro de uma pasta chamada Backups, está lá. Os últimos 10 ou 15, eu acho, backups feitos. E isso salvou a minha pele. Salvou a minha bunda, mano. Porque se não, eu teria perdido todos os meus itens, cara. Tu tem ideia do quão filho da puta ia ser isso? O quanto que eu ia dar rage? O quanto que eu ia demorar pra voltar a ter minhas coisas? Talvez não muito. Talvez ia ser um dia da vida real. Dois dias, não sei. Mas é. Aconteceu isso. Olha só, minha torre te matou alguém, eu acho. Porque tinha um Gunpowder caído ali. Tudo bem, então agora eu vou voltar depois desse susto ter sido avertido, né? Ter sido invertido, ter sido desfeito, essa desgraça. Vou voltar a procurar uma vaca em equipe e a gente terminar o episódio fazendo uma Cow in a Jar que tal, hein? Então já me levou ele, galera. Que susto, rapaz. Que susto, eu tô assustado. Ai, meu Deus do céu, que medo. Galera, eu não tô achando nenhuma vaca. Nenhuma, 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 velho. Não vejo nenhuma no mapa. Só vejo ovelha nessa porra. Uma coisa que eu percebi é que a gente perdeu todos os waypoints, que é meio cringe. Mas tem como voltar depois. Eu não excluí meu mundo anterior, não. Eu tô usando backup, né? Que é outra pasta. Mas eu acho que tem como recuperar os waypoints, sim. Então tá de boa. Só passar a pasta os waypoints, eu acho. Mas, voltando ao que eu quero dizer, tem essa vila cabulosa aqui, cheia de trades, né, mano? Cheia de trades. Ah, tem um... Ah, pera. O quê? Oito esmeraldas por um bloco esmeralda? Isso dá pra criar esmeralda infinita? Mas, é, eu acho que eu vou ter que, então, comprar no market um ovo prestado na vaca, velho. Só que custa nove esmeraldas. Eu fiquei, ah, meio cabe, hein? Aí eu vi esse Plague Doctor. Ele aceita 21 ossos por esmeralda. Isso é muito bom, cara. Isso é uma ótima trade pra quem tem 11 mil bones, né? Uh! Trade something else to unlock. Ai, meu cu. Poisonous potato. Poppy. O que que é isso? Hum. Comida nova? Tem como craftar ela? Bundle of sweets? Não sei o quê. Tem, ó. Hum. Interessante. Hum. Poisonous potato. Acho que eu já peguei sete esmeraldas de osso. Acho que eu tô satisfeito. O resto eu vou pegar as minhas esmeraldas mesmo. Tá bom. Gastar 12, então, basicamente. Tá, agora vamos voltar pra casa, né? A gente perdeu os waypoints, mas vou usar meu teleporte. Ah, por um momento eu achei que os teleportes ficavam bugados também, mas não bugaram não. Ok, estamos de volta. Vamos pro nosso market. Tá no nosso segundo andar aqui. Ta-da! A gente tem que selecionar o da vaca. Tem um jeito mais rápido de fazer isso. Quer vir aqui e clicar em mais. Oh, nice. Nova esmeraldas. Comprei. Ovinho. De spawnar. Vaquinha. Não é legal isso? Oh, yes. Então, a gente vai precisar pegar um anvil, né? Pelo que eu entendi, um anvil. A gente não tem um anvil, então vamos fazer um anvil, né? Que tal? Não sei se funciona o dark anvil. Então, eu vou fazer um anvil normal, pra ser bem sincero. Fiz. Foda-se. Agora a gente precisa colocar o jarro. Precisamos jogar o anvil aqui. Não era isso que eu queria. Ah, ele dropa. Beleza. A gente spawna a vaca em cima do anvil. Acho que eu vou pôr uns blocos aqui pra impedir a vaca de mover, aliás, né? Porque vai que a filha da puta se mexe. Acho que assim ela não consegue se mexer. Assim, ó. Desse jeito fica de boa. E tem que iluminense que melhora, hein? Põe uns loçones no canto se pá. Tá, agora sim. A gente spawna a vaca. Tchachin! Temos uma vaquinha em cima de um jarro. Correto? Correto. Temos uma vaquinha em cima de um jarro. Agora, a gente joga anvil. Que da hora. Temos cow in a jarro. E olha só. Ela vai produzindo leite. Olha que da hora. Ela vai realmente produzindo leite. E depois vem visualmente dentro do bloco. Que doido. Dá pra gente quebrar. E a gente pega e completamos a quest. Cow in a jarro. E com isso, acho que eu vou acabar o episódio por aqui, galera. Que já deu muito tempo. Espero que vocês tenham gostado dessas questzinhas. A gente tá quase completando o capítulo introdutório. Temos com 83%. Já, já a gente completa. Beleza? Espero que não tenha sido ultra chato ficar assistindo isso. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar isso aqui na nossa cozinha, inclusive. Acho que a gente pôs em cima de um counter qualquer, ó. Ele providencia leite. Correto? Quer ver? Acho que tem leite agora. Não tem leite. Mas será que tem alguma receita nova? A gente pode precisar por N. Opa, por... Yet. Parece que não tem nada novo, não. Eu acho que talvez tenha que acumular um bucket de leite, né? Aqui tem 8 mil. Vamos acelerar rapidinho só pra dar uma bizonhada. Bli, 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 bli. Ó, deu um bucket. Vamos ver agora se tem alguma coisa diferente. Milk. Ai, como é que tem, rapaz? Isso que é da hora, velho. Fresh milk. Oh, yes. 16, ó. Nossa, isso aqui é muito da hora, bro. E que jeito engraçado de criar, né? Caralho. Gostei, mano. Gostei demais. Muito louco. Agora eu vou pegar esse leite e vou pôr na geladeira, né? E agora sim deve ter novas comidas. Quer ver? Agora que nós temos um leitezinho. Olha só, sim. Temos um Crispy Rice Puff Cereal. Um Gooseberry Milkshake. E um Plain Yogurt. Dá pra fazer iogurte. Olha, iogurte, inclusive, é usado pra fazer outras coisas. Vamos fazer uns iogurtes daorinhas aqui. O máximo possível. Shift e clica no botão esquerdo pra fazer o máximo. Fizemos 19 iogurte. Agora eu vou pôr na geladeira o iogurte. Uh, que delicioso. Faz mais leite pra nós aí, boy. Faz mais leite pra nós aí. Que da hora, caralho. Agora eu vou fazer iogurte de maçã, iogurte de blueberry, iogurte de melão, iogurte de gooseberry. Uh, yes. Gostei, mano. Nossa. Esse mod de cozinha é muito daorinha. Vou fazer a massa comidinha aqui, então. Já, já a gente pega tudo. Food list size. Se a gente dá uma olhada. Falta 143. Bastante ainda. Mais uma hora a gente chega, beleza? Então é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Fiquem até o próximo. E aí, sei lá, galera. Falou. Fui.